Oi meninas, esse vídeo é dos produtinhos de beleza que eu vou tá levando na viagem somente os cosméticos. Eu costumo, eu comprei essa necessaire aqui, que eu já mostrei no vídeo de comprinhas junto da H&M, ela é bem grande e transparente, como eu já disse em outros vídeos, é boa pra, assim você pode ver tudo que tem dentro. Eu deixei os produtinhos aqui, eu tô com tudo na sala já mais ou menos pronto pra colocar na mala, é, aqui são os shampoos e condicionadores, na verdade são dois shampoos e um condicionador. É, aqui também porque meu marido usa, então eu tô levando esse e somente um shampoo. É, creme de pentear eu tô levando também esses dois, essas duas amostrinhas aqui, também tem esse aqui da Schwarzkopf, como creme de pentear, eu tô levando essa única amostrinha aqui que eu comprei de óleo pro cabelo, uma escova, eu gosto desse tipo de escova pra pentear o cabelo quando eu lavo, esse também creme de pentear aqui pra... com proteção térmica, é, antifreeze da... coloco assim pra vocês verem melhor, da Gloss, da Charme, né? Ele também tem proteção pra chapinha, não gosto muito desse produto porque ele deixa meu cabelo muito pesado, mas como eu tô indo pra férias eu vou lavar o cabelo com muito mais frequência, ele tá mais ou menos aqui assim, ó, então eu vou levar ele pra acabar. Um hidratante bem liquidozinho assim porque depois da praia, piscina, essas coisas, eu gosto de usar um hidratante que ele seja mais levinho. Então como é pra duas pessoas, então eu tô levando esse grande aqui, barbeador porque é sempre importante levar um extra, ninguém quer ficar igual macaca, né? Aqui é um sabonete também, porque eu gosto de levar o sabonete quando eu viajo, meu perfume, protetor solar facial, tem esse pouquinho aqui de produto da Lancome, na verdade a embalagem é da Lancome, mas o produto é da Yves Rocher, o restinho que eu coloquei aqui. Fio dental, mais lencinhos umedecidos pra tirar a maquiagem, mais estes silicones aqui pro pé, vai que machuca, né? Nunca é demais. E também gelzinho pras mãos. Esses aqui são os produtos para pele, não, né? Desculpem, cabelo e corpo mais ou menos. Eu nunca fiz esse vídeo aqui, eu já fiz nessa sede de maquiagem, então procurei sim usar aqui. Parece ser muito produtos, né gente? Mas são uma viagem de 16 dias, então eu acho que é uma quantidade razoável, sendo que o hidratante é um hidratante e os shampoos aqui, esses de cima, que são pra duas pessoas. Escrevam aí nos comentários quais os produtos que vocês levam, o que vocês acham necessário. Vamos trocar aí uma... um bate-papo de repente, você ou eu, quem sabe, tá levando algum produto de mais ou algum produto de menos e podemos trocar algumas experiências. Espero aí que esse vídeo pequeno possa estar te ajudando, aí você que tá pra viajar e não sabe mais ou menos o que levar. Espero que possa te ajudar com as dicas. Uma coisa também bacana, gente, que eu gosto de fazer é passar uma fita adesiva aqui, ó, um durex, uma fita crepe, nesse tipo de produto, porque se abrir a embalagem não tem problema de derramar. Mesmo eu colocando dentro da necessaire, eu acho que é fundamental. Esse tipo aqui também, ó, assim eu também gosto de colocar. Na volta eu não vou poder colocar, mas na ida sempre eu coloco, né? Outro dia eu trouxe um produto e abriu. Ainda bem que eu tinha colocado dentro de um saquinho plástico, senão eu tinha melecado toda a minha mala. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada por estar assistindo e muito obrigada também a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.